Fala meu povo, beleza? Pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui hoje uma novidade que vai, a partir agora de 2021, vai ter no nosso canal. Que novidade é essa? Se você tá se preparando pra ESA, se você tá se preparando pra Escola de Especialistas da Aeronáutica, eu criei um banco de dados, na verdade era um banco de dados que eu tinha fisicamente, eu tinha uma postilha ali com várias questões, o banco de questões da ESA, foi na época que eu fiz a prova da ESA, que eu fui aprovado na prova da ESA, hoje eu sou militar do Exército e essa foi a minha técnica para passar na prova, principalmente na matemática, quando eu tinha um pouquinho de trauma, porque meu ensino fundamental não foi tão bom assim. Então qual foi o método que eu utilizei? Resolver muitas questões. E eu vou disponibilizá-la, disponibilizar esse banco de dados pra você, por um preço super bacana, preço assim, justo eu posso dizer, porque eu acabei digitando todo esse material que eu tinha fisicamente, digitei e criei um banco onde você, agora é de uma maneira muito mais simples, vai poder achar, por exemplo, ah, eu estou estudando geometria espacial, queria resolver as questões da ESA, todas as questões que caíram na geometria espacial. Com isso você vai até ter uma ideia de quantas questões caíram, né, sobre esse assunto ou outros assuntos. Então, por uma tagzinha, você coloca lá, ESA, geometria espacial, você vai conseguir enxergar, já vou mostrar aqui pra você, vai conseguir enxergar todas as questões de geometria espacial que caiu na ESA, que caiu na especialista da Aeronáutica, e eu ainda estou atualizando o nosso banco de dados, que hoje tem 994 questões, se não me engano. Eu vou aqui mostrar pra vocês como mexer nessa ferramenta, não vai servir apenas, não é apenas para os alunos, na verdade, é muito mais interessante pros alunos, mas também pros professores, né, imagina só a situação, e foi um dos motivos também de eu criar esse banco, imagina só a gente querer assuntos, ou melhor, questões de determinado assunto. Então, eu vou lá, coloco o assunto que eu quero, lista as questões que eu quero, posso exportar como .doc.odt, posso exportá-la, né, como PDF, posso exportá-la também digitalmente para os meus alunos através de um quiz. Então, pra isso, o que é que vocês precisam fazer, pessoal? Olha só. Então, eu criei uma área de membros no YouTube, tá? No meu canal no YouTube, mas essa área de membros, ela não serve apenas para vocês, né, pagarem mensalmente um valor que tá aí, ó, vocês estão vendo, 6,99, tá? Esse valor de 6,99 eu achei um preço justo, toda essa trabalheira que eu fiz, né, pra criar esse banco de dados, e vou continuar tendo, porque eu vou atualizar ainda mais esse banco de dados. As provas da ESA são de 1985 até a última prova, então, toda vez que tiver uma prova da ESA, ou a prova do Especialista de Aeronáutica, que é da SpaceX, que eu tô começando a colocar lá também, eu vou disponibilizar pra vocês nesse banco de dados, tá bom? Então, é uma mão na roda, né, podemos dizer assim. Vai ajudar você demais, porque você vai ter uma ideia do que precisa estudar mais, apenas olhando o banco de dados e ter uma ideia, né, de o que cai mais na sua prova, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Primeiramente, é muito interessante vocês acessarem esse site aqui, itempool.com, criarem lá o seu, realizar o cadastro, certo? Guardar o e-mail que você fez o cadastro nesse site, porque através desse e-mail, eu vou jogar você como um colaborador do meu banco de dados, que eu vou estar sempre atualizando. Toda vez que eu atualizo, você também vai receber esse banco atualizado. E olha só como é bacana esse banco de questões. Então, o valor aí, pessoal, R$ 6,99, tá? Você pode cancelar no momento que quiser. A esse mês, eu não tô podendo pagar esse R$ 7,00. Cancela, o próximo mês ali, acessa de novo, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai utilizar demais essa ferramenta, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês o seguinte. Vou mostrar a tela do itempool, tá? Então, aqui tá a tela. Eu vou mostrar um exemplo de um vídeo ali pra os professores também, só um minutinho. Então, aqui estaria a tela do itempool. Deixa eu só trazer a minha imagem um pouco mais aqui pra baixo, tá, pessoal? Então, aqui está a tela do itempool. Nesta tela aqui, quando vocês realizarem o cadastro, né? Não vai ter praticamente nenhuma informação. Então, deixa eu descer mais um pouco aqui, ó. Então, não vai ter quase nenhuma informação. Vou diminuir aqui. E quando eu compartilhar com vocês, vocês me passarem o e-mail, tá? Eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ficar nessa situação aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, um outro e-mail, né? Um e-mail de quem é dono do banco de dados. Eu criei um outro e-mail e isso é pra mostrar pra vocês como vai ser. Então, vai aparecer aqui, ó, compartilhado comigo. Tá em inglês ainda. O itempool é uma empresa americana, né? Um pessoal da empresa aqui que trabalhou com o Khan Academy. Então, eles estão fazendo um trabalho excelente. Você pode criar o seu banco de dados também, não tem problema algum, né? Mas eu já criei e vou compartilhar com vocês. Quando eu compartilhar com vocês, vai aparecer aqui, ó, compartilhado comigo. Provas militares. Então, clicando aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer todas as questões que eu já digitei. Então, ó, agora a gente tem 994 questões, né? Isso aqui vai estar sendo atualizado sempre. Estou sempre jogando questões novas. A da ESA já está completa, tá? Especialista da Aeronáutica. Então, aqui que vocês vão pesquisar. Então, eu quero as questões da Especialista da Aeronáutica. Então, E-E-A-R. Então, aqui, se eu quero todas as questões, eu clico aqui. Ah, se eu quero de um determinado ano, por exemplo, 2013. Eu vou clicar em 2013, né? Vai aparecer aqui todas as questões da Especialista da Aeronáutica de 2013. Na parte matemática, tá, pessoal? Sempre matemática. Então, aqui, ó, a prova de 2013, tá? Todas as questões que foram aqui no total. Vai aparecer aqui, ó, 24 questões. Na tela aparece apenas 20, mas basta você clicar aqui, ó, né? Nesse botãozinho aqui, né? Que não vai aparecer o enunciado da questão, apenas uma parte dele. Mas a gente tem aqui, no total, eu acho que pode ter aqui 50 questões, né? É... listadas aqui nesta tela. Tá bom? Eu gosto de ver nessa partezinha aqui que eu consigo enxergar bem as nossas questões. E olha só que bacana que vai servir tanto para os alunos quanto para os professores. Olha só. O que é que eu posso fazer? Seleciono as questões, ou todas, né? Clicando aqui. Ou aqui, ó, as 20 questões que apareceram na tela. O que é que vai acontecer? Vocês podem adicionar isso aqui para um quiz. Ou seja, eu vou disponibilizar esse quiz para os meus alunos através de um link. Ou eu posso fazer o seguinte, que aí é o mais bacana. Eu posso adicionar para uma live, então, dentro do site do Itenpu, né? Aqueles professores que utilizam o programa OBS para fazer live, isso aqui vai ficar uma maravilha. Eu já vou mostrar para vocês como é que fica. É muito simples. Eu quero essas questões aqui, jogo para minha live, não preciso ficar digitando, nada. Ou resolvendo aquelas questões, aparece a resposta certa, errada. Pessoal, é muito bacana. E aqui, ó, adicionar vídeo é uma ferramenta que eles têm. Por exemplo, eu estou resolvendo questões no vídeo. Então, essas questões, depois eu posso linkar no vídeo, colocar nas partes do vídeo que eu estou resolvendo determinada questão. É muito bacana também, tá? Mas o objetivo desse vídeo aqui, para você que vai se tornar membro, é o seguinte. Você pode exportar como Google Doc. Você vai dar um nome, eu vou colocar aqui, sei lá, lista. Tá? Ó, lista. Vou exportar esse arquivo. Então, clicando no e-mail, ele vai pedir uma certa permissão. Então, deixa eu clicar aqui. Ele vai pedir uma permissão. O e-mail que eu quero. Ele vai solicitar uma permissão. Ou você vai permitir. Ele vai jogar esse dado para a sua conta de e-mail, tá? Aí, o que é que vai acontecer, ó? Vai abrir o Google Docs para você, tá? Como eu trabalho com a linguagem lá, a tech, para digitar essas questões, né? Que é a maneira mais rápida de fazer isso. Então, aqui, ó, as questões, elas parecem, os símbolos, né? Vão aparecer aqui como uma imagem. Mas aqui não tem problema. Se você quiser digitar ou aparecer, deixar dessa forma aqui, o mais importante é que venha a imagem, venha as alternativas, né? Vem o texto certinho e, ó, as imagens também, tá, pessoal? E, olha só que bacana. Lá embaixo, aí você pode, como está em inglês aqui, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode, é só trocar aqui, ó. Aqui, né? Chave, mas pode colocar aqui como gabarito. Então, gabarito da primeira questão até a vigésima questão, tá? Então, aqui também está o nosso gabarito. Então, porque eu acho interessante jogar aqui, exportar para o Google Docs, né? Porque eu posso aqui depois, ó, salvar isso aqui, ó. Fazer o download como o Docs, ODT, próprio PDF. Porque quando eu exporto essas questões aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Se eu exportar isso aqui como PDF, né? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu exportar aqui como PDF. Não vai ficar personalizado, ou seja, a minha lista de exercícios não vai ficar com o nome em lista de exercícios. Eu posso personalizar ela quando eu exporto para o Google Docs. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Então, aqui a gente não vai ter título nenhum. Pode acontecer de ter uma distância grande de uma questão ou outra, ou seja, ter uma só questão por página ou duas questões por página. Acontece isso, eu já vi, tá? Esse sistema de converter para o PDF, converter para exportar para o Google Docs, ele é novo, não pode ser que aconteça um Google ou outro, mas, assim, de tudo que eu fiz até agora, eu digo para vocês, 98% deu certo, tá? Então, se der algum problema, vocês podem enviar o e-mail para mim. E o que pode acontecer, quando tem muitas imagens, ficar uma questão por página. Então, eu prefiro exportar para o Google Docs. Aqui eu edito, diminuo um pouco o espaçamento das questões, né? Para diminuir a quantidade de páginas aí, e depois compartilhar com os meus alunos. Mas, assim, eu achei uma ferramenta muito bacana, né? Para os professores, para os alunos também. Aí, já vou mostrar essa questão do vídeo aqui. Então, vai ajudar demais. Então, ó, a pesquisa que vocês vão fazer está aqui, ó. Yutar por tag, né? Não por item aqui. O item aqui é o enunciado da questão. Vocês podem digitar a parte do enunciado da questão. Ele vai buscar a questão que tem aqui enunciado. Aqui é o assunto. Por exemplo, eu quero falar de paralelismo. Então, vamos lá. Paralelismo. Ó, não digitei o concurso que foi. Então, ele vai pegar de todos os concursos. Tanto, ó, da Especialista da Aeronáutica. Ele vai buscar também da ESA. Ó, 1972, como eu falei para vocês. Tem questões aí de... Eu acho que é 75, não é 85, como eu falei. Tá? Então, tem muitas questões aqui. Tudo que eu tinha, eu disponibilizei aqui. Então, vocês podem buscar. Não, mas eu quero apenas da ESA. Então, ó, paralelismo já está ali a tag. Vou colocar aqui, ó, ESA. Então, ó, ESA. Porque eu só quero as questões da ESA. O que é que vai acontecer? Então, ele vai pegar paralelismo, que é da ESA. Então, vai estar todas as questões aqui apenas da ESA sobre paralelismo. Tá, pessoal? Então, assim, ó. É uma ferramenta que eu acho muito bacana. Vai ser muito válida para você. E se vocês pesquisarem no mercado, banco de questões, vocês vão ver que é muito mais caro essa ferramenta. Não é apenas para quem está se preparando para concursos militares, porque esses assuntos aí, a matemática é uma só, né? Só que é um banco de dados de concursos militares. que eu acho muito bacana para o pessoal que está estudando nas escolas aí, porque mesmo trabalhando aqui com questões antigas, no nível básico, mas para aquela parte teórica, para a matemática básica, é super válido. Tá bom, pessoal? Então, era isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Na realidade, mostrar para vocês, né, o que tem de interessante para você aí que está querendo resolver questões. Ou seja, o que eu vou ganhar sendo membro, né? Porque o fator membro é também aquele cara aqui, aquela pessoa, né, que ajuda o nosso projeto, tá? E dentro do nosso canal, eu vou continuar compartilhando vídeos ali, tá bom? Então, apenas um plus aqui para os professores, quando eu adiciono essas questões, venho aqui e adiciono para fazer uma live, adicionar para uma live, um desafio de uma live, o que é que eu vou fazer, o que é que pode acontecer, olha só uma dica, esse aqui foi um vídeo que eu fiz no meu canal, então aqui, ó, eu vou dar um play, isso aqui está no próprio tempo, ó, quando você seleciona as questões e manda adicionar para uma live, olha só que vai acontecer, vou dar o nome da live aqui, live teste, então ó, vou adicionar para uma live, olha só que bacana, então for adicionado para a live, eu vou lá editar live, é, aqui é a, se você quiser mudar alguma coisa nas questões, enfim, é, você quando for administrar live aqui, vou clicar em editar live, aqui vai aparecer a questão, essa aqui é a tela, lá, sua tela, a tela do professor, o aluno não vai ver isso aqui, você vai mandar uma outra, você vai mandar esse link para os alunos, mas dentro lá do OBS, no site do Itempush, clica direitinho, você vai ter no finalzinho aqui uma outra palavra, esse teste, tá, onde você, é, vai jogar lá dentro do OBS, o OBS vai ficar com essa visão aqui, ó, deixa eu só mostrar o link para vocês, não vou para a live, ó, você pode coletar o nome dos alunos, clicando naquela caixinha, e tá aqui, os alunos não tão vendo isso, a partir do momento que você clica em aceitar questões, então deixa eu só subir aqui, ó, é, aceitar questões, como tá aqui, ó, aceitando questões, é, os alunos, através desse link aqui, vai ter acesso a essa questão, o enunciado da questão, e ele vai selecionar a questão correta, a alternativa correta, aqui eu tô subindo, descendo, mas não fica com essa, com essa carinha aqui, tá, isso aqui é apenas pasta administrativa, e começa a aparecer aqui a quantidade de alunos, veja, uma live, onde você tem uma interação ali, naquele momento, né, síncrono, com os alunos, então os alunos estão na live, respondendo as questões, uma pesquisa, por exemplo, e vai aparecer as respostas aqui, dos alunos, né, então, ó, quando você clica aqui, você começa a aceitar a resposta dos alunos, a partir do momento que você parou, ó, não vou aceitar mais a resposta, você vem aqui, terminar e revelar a questão correta, então vai aparecer a questão correta, só que aqui vocês estão vendo muito duro, olha só como fica no vídeo, vou mostrar pra vocês, ó, então aqui eu dei um zoom, né, porque eu tava transmitindo, isso aqui não é, não é ao vivo com os alunos, só, só vejam, ó, ó lá, quando você revela a resposta, faz essa, e aparece a resposta correta, então eu gravei esse vídeo, eu não fiz uma live, aqui à esquerda do vídeo, vocês estão vendo aí, eu agora com uma tela branca, respondendo essa questão aí, tá, então eu não consigo responder em cima dessa questão, aqui em cima, porque isso aqui tá lá, ele tá pegando lá do item pu, aqui por trás dele, eu tô resolvendo essa questão, e já foi respondida apenas pra gente, é, discutir a resolução, tá pessoal, então, é, esse banco de dados serve tanto para os professores, como também para os alunos, lembrem-se, é exercitando que a gente chega a algum lugar, você vai saber a pegadinha da banca, tranquilo, é isso, espero que você seja membro desse canal, tá, que vai me ajudar, e eu tenho certeza que eu vou ajudar você também, até mais!